Estou bem satisfeita, muito obrigada. Não é só ir para a escola, é aprender. Não tiver o material, não tem futuro. Muito obrigada por ter a boa vontade. Então, eu como pai e os demais aqui que estão presentes, só tenho a agradecer, porque isso mostra que existe ainda algumas pessoas que realmente acreditam na educação e se preocupam com aqueles menos favorecidos. Então, hoje nós só temos a agradecer e que seja bem-vindo. Régua. Régua. Vai mostrando mais. Serial. Lapiseira. Lapiseira. Tesoura. Tesoura. Sebastião me diz, o que mais você gostou do seu kit? O lápis. Obrigada. Vou pintar, escrever e pintar e apontar lápis. Agradeço, assim, de coração a equipe da LBV que está aqui presente, não só esse ano, mas como anos anteriores, que estavam sempre compartilhando conosco, né? A comunidade indígena Figuibodó agradece de coração o que vocês estão fazendo para toda a comunidade indígena, né? A gente agradece de coração a coordenação, a direção e toda a equipe pedagógica e todos os pais e famílias aqui presentes. A gente agradece de coração e que vocês tenham um bom futuro, assim como nós queremos, que os nossos curumins indígenas terão um futuro pela frente. É uma grande satisfação estar aqui dando essa entrevista a vocês. Assim, que esse material didático favorecerá, né? É uma grande ajuda para a nossa comunidade indígena, que eles agradecem, assim, eu estou agradecendo no nome de todos os alunos e de todos os pais da Escola Estadual Indígena Figuibodó. Estou aqui, né? Junto com meus alunos e meu povo, né? Para agradecer a LBV por essa ação tão bonita que ela faz para a nossa comunidade todo ano. Legenda Adriana Zanotto